Quem se sobra sempre vem, a luz de mim Não há muralhas, que ficarão de pé diante de mim Estou firmado em Cristo pra sempre venho, a luz de mim É uma fé, é uma fé É uma fé, é uma fé Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Agora nós podemos falar melhor isso E o Senhor nos amedará cada vez mais A nós e aos nossos filhos Aleluia, aleluia, falamos muito de confissão Sempre falamos aqui de confissão E por que falamos muito de confissão? Por que falamos tanto de confissão? E por que falamos a palavra? A Bíblia ensina isso Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra E a semente, a palavra declara que a semente é a palavra de Deus Então se você quiser ver resultados, se você quiser ver frutos Você precisa lançar a semente Por isso é que confessamos tanto Agora a pergunta que eu tenho no meu coração de vocês É a seguinte Por que falamos tanto de confissão? E por que falamos tanto de basicamente três assuntos? Eu vou te falar hoje por que Nós somos um ponto de pregação Nós não temos aqui muitos cultos Nós não temos cultos como eu gostaria de ter quatro cultos por semana Então, aquilo que nós podemos fazer O Douglas e eu O que fazemos? Inspiramos você Aquilo que você vive no seu dia a dia Porque o seu dia a dia está repleto de adversidade Está repleto de circunstâncias E Jesus quando estava andando com os discípulos Durante três anos e meio Tudo o que ele fazia Era mostrar como o reino de Deus funcionava Então ele mandava o mar se acalmar A tempestade imudecer E ele olhava para os discípulos e falava Vocês não tenho fé Então Jesus agora estava diante Do túmulo de Lázaro E ele diz Pai, graças te dou porque você sempre me ouça Lázaro, sai para fora Jesus estava sempre mostrando Ou tentando mostrar Como o reino de Deus funciona E quando ele parava para explicar Ele dizia assim O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra Então por que batemos tanto nessa tecla E por que tanto confessamos essas coisas aqui Para que você possa ver um resultado rapidinho Porque eu, quando eu comecei a confessar a palavra Eu comecei a ver os resultados rapidinho Mas eu não vou falar hoje de confissão Eu não vou falar hoje de confissão Eu só queria estabelecer algumas coisas Eu falo muito sobre oração em inglês Eu falo muito sobre confissão Eu falo muito sobre fé Por que eu falo isso Porque eu quero que você no seu dia a dia Possa ver resultados E depois que você ver os resultados Eu posso pregar a mensagem como hoje Para você Então nós vamos entrar na palavra Você está pronto aí? Amém? Você está pronto? Aleluia Se você está pronto Deixa eu te falar uma coisa Eu preparei uma mensagem Eu estudei uma mensagem Eu me esforcei Eu estudei E eu venho orando E venho preparando a semana inteira para esse culto Eu preparei uma mensagem Agora deixa eu te falar uma coisinha Eu vou pregar ela Eu não quero parecer religioso Dizendo Ah Deus me desviou para outro assunto Não Eu vou pregar esse assunto Eu vou pregar esse assunto Mas enquanto eu tinha estudado E agora hoje Eu já tinha tudo preparado A mensagem já estava pronta Eu já estava tudo preparado Eu já tinha jejuado Eu já tinha orado Eu já tinha feito tudo E agora eu estava lá no meu quarto Só orando Para me reabastecer Se posso dizer assim Só orando Para me ficar mais próximo Para receber mais Então eu estava só orando em línguas E Deus falou no meu coração Ele falou uma coisa Você vai pregar essa mensagem Você vai pregar essa mensagem Mas antes Eu quero que você fale X coisa E deixa eu te falar uma coisa Quando eu começar a falar isso Pode ser que você se assuste Eu preciso desistir na sua cadeira Ou não Mas eu não tive medo Para falar Para dizer para Deus Que eu falaria aquilo Sem algum assunto Até Que pode chacalhar alguém Ou algumas pessoas Ou Eu não tive medo não Por quê? Porque eu já estava debaixo Da um saco Quando ele falou isso para mim Então eu disse Sim, Senhor Eu vou pregar aquela mensagem E vou falar o que o Senhor quer Então vamos começar Deus falou comigo sim Agora preste atenção no que eu vou falar Na igreja Igreja evangélica No Brasil e no mundo Tem muitas pessoas brincando de igreja Na igreja Tem muitas pessoas Que não são Crentes Mas vive como crente Entra e sai na igreja Como você Eles vêm e vão Mas deixa eu te falar uma coisa Que Deus queria que eu falasse Eles não são E vai chegar um dia E o dia está chegando Quando essas pessoas Que não são Se depararem com o mestre Ele vai olhar para ela E vai dizer assim Eu nunca te conheci Nossa, que jeito De começar a mensagem Jesus vai falar Para algumas pessoas Eu nunca te conheci Talvez ninguém aqui Precisasse ouvir isso Mas deixa eu te falar Se você é um homem Ou uma mulher de Deus Você precisa ouvir isso Para que sempre você esteja Firmando a sua fé Na palavra de Deus Sempre querendo levar As coisas de Deus a sério Então vamos continuar Onde eu quero chegar Deixa eu te falar Eu sempre falei isso Eu nunca preguei Exatamente assim Mas eu sempre falei Com uma pessoa Ou outra Ou às vezes Alguma Pincelada nos cultos Mas hoje eu quero Entrar profundo Nessa mensagem Deus Ele está olhando O seu coração E o que eu quero dizer com isso Isso é um chavão Deus Ele está olhando Sabe o que? Eu quero falar um pouco Sobre o pecado Ou não pecado Deus não está vendo A atitude do seu coração Deus está vendo Como você tem levado A sua vida Como você tem vivido Deus está olhando Para tudo isso Sabe para que? Deus Ele faz diferença Daquelas pessoas que peca Porque planejaram E daquelas pessoas que erram Pegam Mas não planejaram Deus faz distinção De quem premedita O pecado Para aquele que não Premedita Deus faz distinção O que eu quero dizer com isso Eu vou explicar melhor Para você Tem pessoas que Premedita o pecado Tem pessoas que Planejam fazer aquilo Tem pessoas que planejam Fazer o mal contra o próximo Está na igreja Tem pessoas que planejam Fazer as coisas erradas Está na igreja Está vivendo como se fosse Mas não é Por que começar assim A sua mensagem? Eu não sei Ele me mandou começar assim Eu tenho outro aqui Eu passo para lá Ele vai ser melhor Mas ele me mandou falar isso Então deixa eu continuar Deus Ele faz diferença Como você vai diante De um tribunal Como alguém vai diante De um tribunal O juiz Ele vai tentar ver Se a pessoa fez aquilo Por ter premeditado Ou não A mesma coisa É no reino espiritual Deus também vai olhar Para o seu coração E vai ver se aquilo Que você fez Você fez porque você quis Porque você premeditou antes Ou se você fez aquilo Porque deslizou Escapou Vai ser bom eu falar isso Para depois eu poder entrar Na mensagem que eu quero entrar E aí que você vai voar comigo